Boa noite, Chico. Fernando aqui de Campinas. Queria te contar o relato do que aconteceu esse fim de semana. Ah, esse é o Fernando, não é o... é 19... mas tudo bem, eu vou botar o Fernando. Onelis, desculpa, tá? É porque eu não achei, eu troquei, é porque é 19 e 15, mas eu vou botar o Fernando aqui, que é o querido lá de Campinas. Já, já eu boto você, Onelis. Não é Onelis agora, tá? É o Fernando de Campinas. Boa noite, Chico. Fernando aqui de Campinas. Oi, Fernando. Queria te contar o relato do que aconteceu esse fim de semana passado agora. A gente foi com o pessoal aqui de Campinas pra Morungaba, pra andar na Serrinha. Massa. E o que aconteceu, eu fiquei horrorizado, eu achei que era meme, eu achei que era perseguição, sacanagem, zoação, eu não acreditava. Inclusive o senhor mesmo várias vezes já fez vídeos, né, falando disso daí, mas eu não acreditei. Um amigo meu de MT-03 e eu com umas EX-10, aquela que eu te mandei foto esses dias atrás, quando eu comprei. Sim. A gente foi e voltou, na volta a gente comparou a média. Sem brincadeira. A minha moto, quatro cilindros, mil cilindradas, umas EX-10, 2022. Média de 15 km por litro. A MT-03 desse meu amigo, pasme, média de 12 km por litro. Eu não acreditei. Eu achei que era zoeira, achei que era sacanagem, o lance do dono de posto e tal, mas realmente faz todo sentido. Eu não sei o que acontece, porque a moto é boa, é bonita. Eu não sei por que essa MT-03 gasta tanto, não entra na minha cabeça. Queria que o senhor mais uma vez explanasse para a gente aí, para eu poder saber por que essa moto gasta tanto. Não é possível, gastando mais do que mil cilindradas. É. Um absurdo isso. Um abraço, meu querido. Boa noite aí, bom trabalho. Fernando de Campinas. Fernando, um beijo. É difícil você explicar para a galera que só enxerga a MT-03 como uma moto boa, porque ela é acessível. Ela tem 42 cavalos e é o canto da sereia. Tipo, pô, é uma moto que é barata para a categoria. É mesmo, tá? Ela custa 30 e poucos mil reais. E ela tem 42 cavalos e é bicilíndrica. Então, assim, ela é a sereia te chamando para se jogar no mar, numa noite de tempestade. É aquilo ali aí. Você vê assim, meu Deus do céu. Barata, boa, bem construída, não quebra, mas é a falência financeira desses pobres coitados. Porque a galera vai e mergulha, se joga na noite de tempestade. E é isso. Aí, depois de 12 meses, o cara está falido, quebrado, a mãe pagando o cartão dele. E ele vai lá e diz, Por que eu comprei essa desgraça? Porque é burro. Não ouviu. Porque quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, essa moto, quando eles desenvolveram essa desgraça, não pela qualidade construtiva, porque é boa. A moto é boa. A moto não quebra. E sim, eu não recomendo por causa do consumo, porque isso faz toda a diferença no pós-venda. Não adianta você comprar ela barata. Não adianta você dizer assim, a moto é bem construída. É. Não adianta dizer, ela é potente. É. Ela é muito boa para fazer track day, fazer rolezinho. É. Mas ela é cara de manter, como falou o Fernando. Eu já tinha comparado aqui, já falei várias vezes, inclusive uma R1250, que é um mastodonte. A R1250 da BMW, ela, na cidade, ela faz 21 km por litro na cidade, no engarrafamento. Por quê? Porque esse mastodonte, a R1250, ela tem um comando variável de válvula. Então, o que acontece? Quando você está na cidade, de mansinho, ela entra numa faixa de rotação, e ela vai lá, e ela se mantém eficiente energeticamente por causa do comando variável. Quando é para acelerar, ela vai dar performance, e ela vai manter também uma eficiência energética. A MT-03 é um projeto antigo, e é um projeto que a Yamaha, ela sequer se preocupou na eficiência energética. Agora, por quê? Eu sei lá. Porque uma N-Max tem comando variável de válvula. Sim, a Scooter, N-Max, tem comando variável de válvula. Uma MT-15 tem comando variável de válvula. Uma R-15 tem comando variável de válvula. Mas eu entendo que, pelo fato de ser um projeto mais antigo, os caras cagaram, velho. A Yamaha, ela pensou simplesmente, vamos lançar um motor para performance, para a Europa, para o mercado europeu. Lá, a gasolina é muito melhor do que aqui, então ela tem uma eficiência energética melhor. Um pouco melhor, porque a gasolina lá é melhor do que a nossa. Quando vem para a nossa gasolina, essa moto é um desastre. É um desastre. Então, o cara que compra essa moto, ele é muito específico. É o cara que roda pouco, é o cara que faz o rolezinho, e é o cara que faz o track day. Porque essa moto, ela justifica. Porque ela é muito barata para o track day. O cara que vai comprar o MT-03 ou o R3 para o track day, ele é feliz. Porque ele vai ter a mesma diversão. E os caras que tem moto 1000, não entendem isso que eu falo. Mas dane-se, o cara que tem o R3, ele vai botar no track day, ele se diverte igualzinho ao cara que tem uma 1000. Aí o papel se inverte, porque ele paga menos para uma moto que entrega a mesma diversão. Eu não estou falando de top speed, distorção do tempo e espaço, sabe? Eu não estou falando disso, sabe? Eu estou falando de diversão. Quem vai para o track day sabe do que eu estou falando. É diversão, acabou. Você vai lá para as curvas, faz. Não importa se vai distorcer o tempo e espaço com a velocidade da luz do pau da Rayabusa lá com o MT-03 ou com o R3 ou a moto 1000. Eu estou falando de diversão. Agora isso inverte quando o cara vai fazer um uso na rodovia, uso civil, rodovia está lá e o uso diário. Aí ele se lasca, se estrepa. Porque é cara de manter por causa do consumo. Não vale a pena. Já tem o seguro, tem o consumo. A moto não vai quebrar loucamente, não vai mesmo, porque a moto é bem construída. Mas só esse consumo é uma desgraça. Então motos de 1000 cilindradas são mais econômicas do que essa moto. Então a Yamaha, ela simplesmente não se preocupou em colocar um comando variável de válvulas. Eu tenho certeza que se eles fizessem um projeto hoje, desse tipo de moto, eles colocariam. Porque ela faria muito mais sentido com as leis de emissões poluintes e os incentivos fiscais também que alguns países dão para motos menos poluintes. E sim, ela faria mais sentido, mas esse é um projeto que já foi. Então muitas pessoas falam assim, ah tio Chico, será que a Yamaha vai relançar esse motor do MT-03 com comando variável de válvulas? Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Então é uma moto, quando eu fiz um vídeo dizendo que era uma moto fracassada, assista esse vídeo. Está cheio de dono de picolé de chuchu, chupador de picolé de chuchu, MT-03, chorando lá, mas chorando. E eu estou aqui, pleno, dizendo, é uma moto fracassada. É só olhar lá no LX, ver quantos malucos lá vendendo. Tudo arrependido. Os Madalena arrependidos lá vendendo a moto, não conseguem vender. Está tudo lá encalhada. É o canto da sereia e o cara se joga no mar com tempestade. E ó, vai pro saco. E ó, vai pro saco. E ó, vai pro saco. Obrigado.